Nossa, se liga só, molecada. Aquela direita lá. Nossa, ali era um aéreo bilhão Slater com a mão na bola. Mano, na moral. Altas ondinhas. Pô, velho, falar pra vocês. Acho que a melhor sensação no inverno, viado, quando você tá de John, é daquela mijadinha, pai. Mano, o John fica quentinho, mano. Não sei se só eu faço isso. Vocês também fazem, mano. Ai, que frio. Vamos aí, vamos aí. Opa. A primeira já foi boa. Trazei. A primeira foi boa. Ah, moleque, bora pra próxima. Ah, moleque. Ah, moleque. Tá dando pra quebrar, hein, molecada. Diversão garantida. Isso que é vibe, né, pai. Você é, louco, cachorro. Mano, deixa o like, pai. Vamos fazer esse vídeo rodar o mundo. Que eu vou trazer mais conteúdo pra vocês, pai. Prometo. Boa. Boa. Olha. Olha só esse caminho, né. Tá assim, ó. Ah, meu Deus. Tá vindo uma série aí, hein, rapaziada. Ai. Tem meio metro aqui. Tá bizarro. Dá outra. Tá esperando. Não vou tá derrubar a minhaelura. É só um, né. Tá vendo? Ah. Lula, meu Deus. Uh. Claro, né? Ah, quase, capô, velho, caralho Ah, quase, capô, velho, caralho Ah, ruim, ih, de novo, caralho Ah, meira, não tem quase ninguém, quer dizer, não tem ninguém na água, né, só tem um parceirinho ali e altas ondinhas aqui, tá ligado? Ah, tem um carinha ali também, ó. Ó, já foi feito, fácil. Já vai queimar. Buracão, hein? Estou aí com o velho Ah, não! Estou aí com o velho Não, 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 não Ok Porra, que merda Porra, que merda Ah Ah! Ah, está aqui na porta do meu ar!